São vários veículos descaracterizados que circulam pela cidade de Porto Velho. Os proprietários modificam características que são de fábrica. A polícia alerta que isso é crime e pode resultar na apreensão do veículo. Na grande maioria são as motos que sofrem as modificações. Os veículos são rebaixados, setas brancas e sem amortecedores, irregularidades que não passam em uma fiscalização de trânsito. Na noite de quinta-feira, o dono de uma moto foi detido. Além das modificações, ele ainda fugiu da guarnição da polícia militar na hora da abordagem. Furou vários sinais e só parou depois que perdeu o controle da moto e caiu. Ele foi levado para a central de polícia. O veículo dele foi apreendido.